Olá amigas e amigos da internet, eu sou Mauro Blanco do blog do Blanco, e esse vídeo é muito importante para mim, porque é o primeiro vídeo que eu faço no YouTube. Falaremos aqui sobre vários assuntos, saúde pública, natureza, educação, e hoje eu trago um tema importante, que é o Aedes aegypti, aquele mosquito que sempre nos traz dor de cabeça. Muita gente já ouviu falar sobre ele, sabe inclusive onde ele se cria, sabe as medidas preventivas, ou seja, na teoria está tudo muito bem, só que na prática não tem funcionado. O vídeo de hoje é uma adaptação de palestras que eu fiz em escolas, em várias reuniões, na época em que eu coordenava as ações de controle desse mosquito aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bom, vamos ao vídeo e no final a gente conversa mais um pouco. Eis o tema da nossa conversa de hoje. Por que será que esse mosquito é assim tão polivalente? Num passado não tão remoto assim, há poucas décadas, o Aedes aegypti estava relacionado apenas com uma doença de importância em saúde pública, a dengue. Na atualidade, duas outras doenças ele também pode transmitir, a chikungunya e a zika. Ainda há o fantasma da febre amarela urbana, que também pode ser transmitida por ele, mas para essa doença, felizmente nós temos uma vacina. De onde veio esse mosquito? Egipte quer dizer Egito. Portanto, o mosquito veio do continente africano. É, na verdade, uma espécie exótica que foi trazida ao Brasil pelo tráfico de escravos, essa vergonhosa página de nossa história. Aqui chegando, o Aedes aegypti se adaptou muito bem às condições existentes e, já em 1685, foi registrada a primeira epidemia de febre amarela urbana na cidade de Recife. E como os mosquitos atravessavam o Oceano Atlântico nas caravelas, numa viagem que demorava semanas? Ora, os navegadores levavam água potável em barris, que eram abastecidos pela água da chuva. Na medida em que o nível da água alcançava os ovos dos mosquitos, que eram colocados nas bordas internas dos barris, deles eclodiam as larvas, que passavam por quatro estágios, e posteriormente surgiam as pupas, e delas emergiam os mosquitos adultos. Assim, o ciclo biológico era mantido nas embarcações. O Aedes aegypti é um mosquito que se adaptou muito bem às condições em que vivemos. Vejam alguns fatores que o ajudaram a viver entre nós. Clima em relevo Alta densidade demográfica em diversas áreas Abastecimento d'água intermitente em comunidades Aspectos socioculturais Lixo em terrenos baldios, pratinhos das plantas Crescimento de atividades informais, catadores de inservíveis E a pendência elevada, que são as casas fechadas ou abandonadas em que os agentes de saúde não conseguem entrar E aí está ele, se desenvolvendo principalmente em reservatórios artificiais Criados por nós Ele é um mosquito diurno, com atividade mais intensa durante o amanhecer E ao entardecer E onde ele se esconde? Dentro de nossa casa, em vários lugares Como por exemplo, atrás da cortina, debaixo da escrivaninha Ou em cantos escuros da cozinha Por falar em cozinha, muita atenção para geladeiras com degelo automático Pois nelas há um reservatório que armazena água E ele pode servir de criadouro para o nosso hóspede indesejável O Aedes aegypti é um mosquito pequeno, com cerca de meio centímetro e de coloração preta e branca Se durante a noite você ouvir um zumbido, pode ter certeza de que não se trata do Aedes aegypti Que é um mosquito de hábitos diurnos, mas sim do seu primo, o pernilongo Falaremos dele em outra oportunidade Uma característica que só o Aedes aegypti possui É um desenho em formato de lira na parte de cima do tórax Visto com alguma facilidade a olho nu Só as fêmeas se alimentam de sangue Pois precisam das proteínas dele para que os ovos se desenvolvam Na natureza, os machos se alimentam de açúcares Como os contidos no néctar de flores Em seguida vou mostrar algumas imagens cedidas por agentes de saúde E outras feitas por mim Que mostram como esse mosquitinho é poderoso E o que podemos fazer para prejudicar ao máximo sua existência Antes de começar, é importante dizer que até numa tampinha de refrigerante Podemos encontrar um criadouro desse mosquito Portanto, muita atenção é necessária O Aedes aegypti gosta muito daqueles pratinhos dos vasos de plantas Eles podem ser simplesmente eliminados Ou no seu interior, a areia pode ser depositada Para que não permita empoçamentos d'água Bromélias, principalmente em áreas com sombra Podem também servir de criadouros Algumas situações que podem favorecer o desenvolvimento do mosquito Da esquerda para a direita Locais com criação de animais, onde há vasilhas com água Grandes depósitos de entulhos Que podem esconder vários criadouros em seu interior E descarte de lixo Neste caso de pneus Que podem acumular água da chuva Temos aqui novamente um perigo em potencial Tendo em vista que o acúmulo desses inservíveis Pode ajudar no aparecimento de criadouros do Aedes aegypti Calhas que quase sempre estão fora do nosso alcance visual E todos São locais que, ao acumular em água da chuva Se transformam em criadouros fantásticos para o mosquito Garrafas armazenadas dessa forma Com a boca para cima São um verdadeiro perigo Acumulam água da chuva E podem se tornar criadouros também Gente mal educada joga lixo em qualquer lugar Aqui se trata de um terreno baldio Imaginem quantos criadouros não podemos ter por aí Após uma chuva Quem jogou e quem não jogou o lixo nesse local Corre risco de adoecer Nessas situações O melhor a fazer é entrar em contato com a sua prefeitura E pedir a visita de agentes de saúde E de profissionais da limpeza urbana Está aí um exemplo Do que um lixão clandestino pode conter Caixas d'água Principalmente em local sombreado São excelentes criadouros para o Aedes aegypti Manter esses depósitos devidamente tampados É importantíssimo Alertem seus vizinhos e amigos Caso vejam uma situação dessas por aí Desta vez a caixa d'água está no nível do solo Mais fácil para visualizar Tampá-la adequadamente e tratá-la com pastilhas de cloro É o que se recomenda Não precisa ser de alvenaria Mesmo as piscinas de plástico pequenas Podem servir de criadouro para mosquitos Principalmente se permanecer em local com sombra Tratar essas piscinas com cloro Ou tampá-las de forma adequada Já ajuda a eliminar a situação de risco O problema comum em condomínios Está nas canaletas dos estacionamentos Na medida em que acumulam água Tornam-se potenciais criadouros Jogar nesses locais Onde há empoçamentos frequentes Alguma quantidade de água sanitária Ou de sal grosso É uma forma de eliminar larvas e pupas do mosquito Cisternas mal tampadas Também fornecem condições muito boas Para a proliferação do Aedes aegypti Local escuro Protegido da luz solar E com alta umidade É tudo o que o mosquito quer E falando em condomínios Muita gente pergunta Como os mosquitos sobem aos andares Ora, fazem como nós Vão de elevador Encontrando criadouros Nas áreas comuns e nos apartamentos Colocam seus ovos E vão seguindo a reprodução Deixando muita gente doente E às vezes causando até a morte É isso aí amigos Essa é uma modesta contribuição É claro que o assunto não se esgota aqui Se você gostou Eu peço que você compartilhe aí Com seus amigos Com a criançada Com jovens Dê um like aí embaixo Comente se quiser E se inscreva no blog do Blanco Até a próxima oportunidade Um abraço a todos E aí E aí E aí